Estão visitando aqui uma fábrica de chocolate perto do camping, que se chama Choco Style, um monte de goza gostosa. Você quer ir para o ateliê, senhor? Você quer ir para o ateliê? Você quer ir para o ateliê? Você quer ir para o ateliê? Ok, vamos lá. Estou aqui para mostrar o ateliê, como é que funciona o museu. Você quer ir para o ateliê? Sim. Muito obrigado. Aqui dá para ver como é que fazem a fábrica que eles estão fazendo, onde eles fazem o chocolate. Aqui é a história do... Puxa, que conta a história do chocolate. As formas que eles usam para fazer as bases de chocolate. Também tem as coisas salgadinhas. Macarons. E aí, vamos lá. Vamos ver o que você quer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá, sim. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vai? Tudo de chocolate. Tchau.